Já não sinto em teus braços O mesmo calor Já não sinto em teus beijos O mesmo sabor Tua voz já não tem a mesma ternura Teu olhar indiferente me tortura Teu carinho, onde está o teu carinho? De outra hora, se já não me queres, meu amor Por favor, manda-te embora Não, eu não quero viver a teu lado Eu não quero ter um beijo gelado Destruíste os sonhos meus Adeus Vai Segue o teu caminho Dá outro teu carinho Sejas feliz Adeus Já não sinto em teus braços O mesmo calor Já não sinto em teus beijos O mesmo sabor A tua voz Já não tem A mesma ternura O teu olhar Indiferente me tortura Teu carinho O teu carinho O teu carinho O teu carinho De outra hora Se já não me queres, meu amor Por favor, manda-me embora Eu não sinto em teus beijos Eu não quero viver a teu lado Eu não quero o teu beijo gelado Destruíste os sonhos meus Adeus Vai Segue o teu caminho Dá outro teu carinho Sejas feliz Adeus 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 Às unidade A saudade Vem do beço Porque é dela que guardamos A lembrança de um passado Que não mais encontramos A certa altura da vida Só se vive uma saudade Porque ela não é fingida Neste mundo de maldade Saudade Saudade Única coisa que resta Desta vida que não presta Quando acaba a mocidade Saudade Saudade Única coisa que resta Desta vida que não presta Quando acaba a mocidade A saudade de brincar De correr e namorar Vem a melhor das riquezas Ela consegue apagar É por isso que a saudade Saudade Por pobre e rico sem vida Nos dá aquela igualdade Tão desejada na vida Saudade 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 Única coisa que resta Desta vida que não presta Quando acaba a mocidade Saudade 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 Única coisa que resta Desta vida que não presta Desta vida que não presta Quando acaba a mocidade Saudade 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 A zarra dos putos da minha rua, no inverno aconchego o corpo frio à lareira. A lavarede de um cepo aquece-me a noite inteira. Num fado velhinho, bebo a inspiração. Ele é o meu vinho e outras vezes pão. Em muitas noites sozinho, com um copo a meu lado. E quantas vezes sem vinho, mato a sede com um fado. Na minha casa pequena, tantas noites sem jantar. Quem passa não sente pena, só porque me ouve cantar. Num fado velhinho, bebo a inspiração. Ele é o meu vinho e outras vezes pão. Num fado velhinho, bebo a inspiração. Ele é o meu vinho e outras vezes pão. Estavas sentada tão triste, naquele banco a chorar. Perguntei o que fazias, tu nada dizias, sempre assustar. Mas um desgosto, porém, terão estornou o teu coração. Confortei-te, deite vida, em certa medida, ou nesta canção. Meli, te não chores, não chores assim. Tenho tanta pena, por ser esta pequena. Que quero ver a mim. Ao ver-te a chorar, eu choro também. Por ser teu amigo, quero estar contigo, sofrendo meu bem. Por ser teu amigo, quero estar contigo, sofrendo meu bem. Nós vamos sofrer os dois, eu quero sofrer contigo. Sofrer juntos é melhor, mais suave é a dor, mais leve é o castigo. Vamos viver nossas vidas, não chores mais, por favor. Não chores, não chores, não chores assim. Meli, te não chores, não chores assim. E nem no chores assim. Tanto, tanto pena, por ser esta pequena. Que quero ver a mim. Ao ver-te a chorar, eu choro também. Por ser teu amigo quero estar contigo Sofrendo o meu bem Vives tão desamparada, uma vida amargurada Um viver triste e infeliz Estás só mas com coragem, faz o mundo a tua imagem No fundo quem é feliz Estás só mas com coragem, faz o mundo a tua imagem No fundo quem é feliz Quis o destino que assim fosses, Madalena Do teu viver tenho pena, mas não sei o que fazer Pois se eu soubesse, com certeza te daria Meu conforto noite e dia, só para não te ver sofrer Não desesperes na vida, não te julgues já perdida És mulher, tens o teu norte Confia no amanhã, que por certo te trará Melhores dias, melhor sorte Confia no amanhã, que por certo te trará Melhores dias, melhor sorte Quis o destino que assim fosses, Madalena Do teu viver tenho pena, mas não sei o que fazer Pois se eu soubesse, com certeza te daria Meu conforto noite e dia, só para não te ver sofrer De manhã ao acordado, da janela vi ao rio E no meu jeito trequina, corria para o cais da esquina Só para olhar um navio Subi rampas e escadinhas E na igreja solar Nessas pedras desgastadas Que serviam de amoradas E mirador para o made Vielas, prédios antigos No lugar onde nasci As janelas ou postigos São uma delíquia em ti Tasquinhas e gente amiga No lugar onde nasci Era criança e cantiga E homem sem de ti Recordo no meu olhar Orações de minha avó Nestes olhos de menino Também foram lamparina Lá na senhora do hall Quis cantar, ouvi o fato Fui voz de gente tripeira Tive o palácio maior Do nobre e leal senhor Da forte até à ribeira Vielas, prédios antigos No lugar onde nasci As janelas ou postigos São uma delíquia em ti Tasquinhas e gente amiga No lugar onde nasci Era criança e cantiga E homem sem de ti Tasquinhas e gente amiga No lugar onde nasci Era criança e cantiga E homem sem de ti Naquela praia Foi à tardinha o sol pôr Que nós fizemos amor Junto ao mar Bramindo Ao som das ondas Matamos nossos desejos Meus afagos, nossos beijos Meu amor, como foi lindo O nosso amor Não tem mais fim Não sei o que aconteceu Para gostar de ti assim Se estou contigo Sinto-me bem Só tu és o meu abrigo Meu amor, meu doce bem Lá nos rechegos E na mesma ocasião Deite-lhe em meu coração Juramos amor E de mão dada Corremos areia fora É bom recordar agora Essa praia abençoada O nosso amor Não tem mais fim Não sei o que aconteceu Para gostar de ti assim Se estou contigo Sinto-me bem Só tu és o meu abrigo Meu amor, meu doce bem Música Música Sou um pobre desgraçado Não tenho eira nem beira Sou por todos desgraçado Já não tenho quem me queira Tenho como teto o céu Minha cama é meladeira Não tenho nada que é meu Tudo que tinha morreu Só a luz por companheira Este meu fado Amargurado Triste vadio Quando é cantado Então magoado Sinto vazio Quando eu canto Serto de perante Da minha dor Por ser triste o meu viver De sofrer Tanto de encor Já não tenho o teu calor Mas que triste é o meu destino Tu bem sabes Meu amor Que te amo desde menino Agora estou sozinho E não tenho quem me queira Vem trazer-me o teu carinho Vamos fazer nosso ninho Para viver a vida inteira Este meu fado Amargurado Triste vadio Quando é cantado Quando é cantado Então magoado Sinto vazio Quando eu canto Serve de perante Da minha dor Por ser triste o meu viver De sofrer Tanto de encor Quando eu canto Serve de perante Da minha dor Por ser triste o meu viver De sofrer Tanto de encor Uma morena Como tu Não se encontra Qualquer dia Já perdi a minha luz Que ilumiava a alegria Mas agora vou tentar Conquistar um novo amor Só preciso de pensar Que se apagou A minha dor O que é que vou fazer de mim Estou cansado de chorar O que é que vou fazer de mim Outro amor vou encontrar O que é que vou fazer de mim Estou cansado de chorar O que é que vou fazer de mim Outro amor vou encontrar Eu nunca pensei sofrer Por alguém que não me quis Afinal, por seres mulher Tu também queres ser feliz Mas agora eu vou tentar Conquistar um novo amor Só preciso de pensar Que se apagou a minha dor O que é que vou fazer de mim? Estou cansado de chorar O que é que vou fazer de mim? Um outro amor vou encontrar O que é que vou fazer de mim? Estou cansado de chorar O que é que vou fazer de mim? Um outro amor vou encontrar Volte minha vida Vem não me moro não E essa dor bandida Mata o meu coração Volte minha vida Vem não me moro não E essa dor bandida Mata o meu coração Essa dor que não tem pena Chega quando bem quer É uma corda no pescoço É o poço que não dá pé Corta feito uma navalha É feito presa de cão Enlouquece e atrapalha E eu fico sem direção Volte minha vida Vem não me moro não E essa dor bandida Mata o meu coração Volte minha vida Vem não me moro não E essa dor bandida Mata o meu coração Volte minha vida Vem não me moro não E essa dor bandida Mata o meu coração Volte minha vida Volte minha vida Vem não me moro não E essa dor bandida Mata o meu coração Já não sei mais o que faço Em grande esta minha dor Eu próprio e não me acho Longe do seu amor Meu coração está doente Não deixem ele parar Dá um jeito em minha vida E volta para o meu lugar Nasceu à beira do mar Assim se fez marinheiro Fez-se ao mar a navegar E cruzou o mundo inteiro Chegou primeiro Às ilhas ao oriente Uniu com mais continentes Que nos deixam morir anças Nas grezelas Nas grezelas No mar Que nos deixam morrer De Cristo Jesus De Cristo Jesus Pelo mundo inteiro E que é marinheiro E que é marinheiro Nasceu à beira do mar Nasceu à beira do mar Chegou-se ao mar Chegou primeiro A outras Estranhas distantes Por esses mares Mercadentes Navegados por alguém Tem um padrão A curar Enfim aos experimentos Pelos seus descobrimentos Junto à torre do Belém Qual é o país Que vai com os infeliz Que te mar Pioneiro E que é marinheiro E que é marinheiro Que traz do passado Na peia de um pago Sangue aventureiro E que é marinheiro E que é marinheiro Que levou a cruz De Cristo Jesus Pelo mundo inteiro E que é marinheiro E que é marinheiro Qual é o país Vai doce e feliz De Marte e o Neiro E que é marinheiro E que é marinheiro Que traz do passado Na peia de um pago Sangue aventureiro E que é marinheiro E que é marinheiro Que levou a cruz De Cristo Jesus Pelo mundo inteiro E que é marinheiro Veio marinheiro Se a tua janela pousa Um passarinho Um passarinho Pode ser meu coração Que está sozinho Que está sozinho E a tua janela pousa Um passarinho Um passarinho Pode ser meu coração Que está sozinho Que está sozinho Eu te amo Em silêncio Ninguém sabe o meu segredo Tenho medo Muito medo Que tu saibas O que eu sinto Eu sou um homem Eu sou um homem vivido E tu E tu ainda menina Se a tua janela pousa Um passarinho Um passarinho Pode ser meu coração Que está sozinho Sei que tu és muito mais jovem E eu tenho os meus compromissos O amor não tem idade Eu te amo Minha querida Eu sou um homem vivido E tu E tu ainda menina Se a tua janela pousa Um passarinho Um passarinho Podes ter meu coração Que está sozinho Que está sozinho Eu te amo Em silêncio Ninguém sabe o meu segredo Tenho medo Muito, muito, muito medo Que tu saibas O que eu sinto Eu sou um homem vivido E tu E tu ainda menina Se a tua janela pousa Um passarinho Um passarinho Pode ser meu coração Que está sozinho Que está sozinho Que está sozinho E a tua janela pousa Um passarinho Um passarinho Pode ser meu coração Que está sozinho Que está sozinho Trago uma dor no meu peito Viver assim não tem jeito Como sofre o meu amor Sem a tua companhia Eu vivo sem alegria Faz-me falta o teu calor A dormir sonho contigo És o meu porto de abrigo Tu és o meu grande amor Eu sem ti não sei viver Por isso vivo a sofrer É tão grande a minha dor Ai quem me dera meu amor Ai quem me dera Adivinhar o que vai no teu coração Para saber se vou ficar à tua espera Ter a certeza se gostas de mim ou não Ai quem me dera meu amor Ai quem me dera Fugir contigo para bem longe daqui Para te provar todo este amor Que me fizera Apaixonado porque sou louco por ti Música Música Não me faças sofrer mais Quantos suspiros e ás Estou por ti minha querida Tu vem dizer-me que sim Quero-te toda para mim Meu amor vem dar-me vida Vem sossegar esta dor Este viver sofredor Que há muito meu peito sente Meu coração Meu coração quer viver Tanto por ti sofrer Sem o que não aguente Ai quem me dera meu amor Ai quem me dera Adivinhar o que vai no teu coração Para saber se vou ficar à tua espera Ter a certeza se gostas de mim ou não Ai quem me dera meu amor Ai quem me dera Fugir contigo para bem longe daqui Para te provar todo este amor Que me fizera Apaixonado porque sou louco por ti Música 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 Ai quem me dera meu amor Ai quem me dera Fugir contigo para bem longe daqui Para te provar todo este amor Que me fizera Apaixonado porque sou louco por ti Já não passo a tua rua Dei-te achar que era tua Não quero nada que é teu Dei-te fora o teu trato Eu de ti já estava fardo Porque o teu amor para mim morreu Tu faltaste ao perdido Sempre que estavas comigo Dizias que eras só minha Mas tinhas novo sentido Tem tudo como perdido E avisado que tinhas Eu fui um louco Por ter gostado de ti Tanto quis que tu tampouco Mulher assim nunca vi Essa loucura Que me lembro Que me lembro Nesta hora Foi para mim Uma aventura Para toda a vida fora Música Pedi mas nada de veste Eu quis mas tu não quiseste Foi grande a desilusão Dei-te todo o meu amor Mas tu com o teu grande dor Mataste o meu coração Já puxei a minha porta Agora nada me importa De ti não quero saber Arranjei outra mulher Dou-lhe tudo o que ela quer Só para ela eu vou viver Dei-te todo o meu amor Para seres feliz Tudo o que fiz foi pensando em ti Bem sei Bem sei a tua boca Siquiosa Dei-te uma rosa perfumada Que dou-lhe bem Abraços e carinhos Tudo bem Quantos não sei Não nos posso contar Mas eu acho que tampouco Serei talvez um louco Que vive neste mundo Só para dar Dei-te tudo o meu amor Dei-te tudo o que tinha Fiquei pobre meu amor Meu coração adivinha Que me dá o teu calor Quanto te quero Meu amor tu sabes bem Eu por mim não desespero Porque agora só espero Que me deste tudo também Eu por mim não desespero Eu por mim não desespero Dei-te tudo o meu amor Dei-te tudo o meu amor Dei-te a esperança E a confiança De poderes contar comigo Coragem de viver com segurança Fiz aliança Para estar sempre contigo Dei-te a minha amizade O meu amor Oh meu amor Agora já sou teu Nasci para te amar Já podes descansar O tempo da incerteza Que já morreu Dei-te tudo o que tinha Fiquei pobre meu amor Meu coração adivinha Que me dá o teu calor Quanto te quero Meu amor tu sabes bem Eu por mim não desespero Porque agora só espero Que me deste tudo também Quanto te quero Quanto te quero Meu amor tu sabes bem Eu por mim não desespero Porque agora só espero Que me deste tudo também Venham ver este luar Que nas sombras se trata E o rio Douro a brilhar Parece um rio de prata As janelas venham ver Quais cristais a revelar Umas a apagar Outras a acender São rubis a cintilar O porto à noite É fantasia Luz que nebria Tristeza, alegria Ternura e saudade O porto à noite A graça é tanta E o céu se encanta Num fado que canta Avó da cidade O porto à noite É uma prece Que nos aquece E a velha ser reza Sempre que anoitece Sonho feliz Que nos prende E dá conforto Ai, a tarde a gente diz Boa noite Meu porto Gói, 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 gói Bói, gói, gói A CIDADE NO BRASIL 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 VOU VOLTAR E PERCOMER TODOS OS CAMPINHOS DA CERRA VOU VOLTAR E ABRAÇAR O MEU AMOR COM ANSIEDADE VOU VOLTAR A CIDADE NO BRASIL 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 Quando te abracei na primeira vez Disseste-me amor abraça-me outra vez dançamos juntinhos e à luz do luar trocamos promessas e amor para ficar Tu sabes bem que eu sempre te adorei Tu sabes bem que eu sempre gostei de ti Tu sabes bem que eu só por ti fiquei escravo do amor desde o dia em que eu te vi Ai dá-me um beijo vem ter comigo tenho saudades de hoje estar contigo Ai dá-me um beijo vem ter comigo tenho saudades de hoje estar contigo quando te abracei na primeira vez disseste-me amor abraça-me outra vez dançamos juntinhos e à luz do luar trocamos promessas e amor para ficar Tu sabes bem que eu sempre te adorei Tu sabes bem que eu sempre gostei de ti Tu sabes bem que só por ti fiquei escravo do amor desde o dia em que te vi Ai dá-me um beijo vem ter comigo tenho saudades tenho saudades de hoje estar contigo Ai dá-me um beijo vem ter comigo tenho saudades de hoje estar contigo quando te abracei na primeira vez disseste-me amor abraça-me outra vez dançamos juntinhos e à luz do luar trocamos promessas e amor para ficar Tu sabes bem que eu sempre te adorei Tu sabes bem que eu sempre gostei de ti Tu sabes bem que eu só por ti fiquei escravo do amor desde o dia em que te vi Ai dá-me um beijo vem ter comigo tenho saudades de hoje estar contigo Ai dá-me um beijo vem ter comigo tenho saudades de hoje estar contigo Teus lábios contagiaram os meus com o teu calor quando os quatro se juntaram na prova de um grande amor às vezes fico a pensar de no valor que a vida tem por me ter feito gostar de quem me gosta também Deste um beijinho meu amor eu dei-te dois fiquei preso pelo beijinho mas fizemos os dois aquele beijo foi a minha perdição foi um beijo tão gostoso prendeu o meu coração quando beijei a tua boca juramos juramos o nosso amor que disse eu chamei-te louca no fim de tanto pelo amor sabes que sou teu amigo que de ti nunca me esqueço mas às vezes não consigo tudo aquilo que mereço Deste um beijinho meu amor eu dei-te dois fiquei preso pelo beijinho mas fizemos os dois aquele beijo foi a minha perdição foi um beijo tão gostoso prendeu o meu coração quando me dizes que não eu não sei que responder-te pergunto ao meu coração se está disposto a sofrer o tempo passa a correr-te ninguém lhe pode parar-te quando ando sem te ver-te ninguém me pode adorar Deste um beijinho meu amor eu dei-te dois fiquei preso pelo beijinho mas fizemos os dois aquele beijo foi a minha perdição foi um beijo tão gostoso que prendeu o meu coração aquele beijo foi a minha perdição foi um beijo tão gostoso que prendeu o meu coração menina mulher feminina teus olhos me ver feliz eu já entro de mulher solina me deixa feliz e quando me tomo em teus braços sinto ânsia de amor meu corpo meu corpo sempre logo desejo você suga meu beijo como a abelha da flor meu corpo sempre logo desejo você suga meu beijo como a abelha da flor vossa vossa e mulher me come com os olhos e baixinho me diz e eu sou teu homem e te faço feliz deixado em segredo de fogo e paixão vossa e mulher vossa e mulher me deixa tão louco quando quer fazer quendo com a mão eu morro de prazer eu morro do pescoço após amar você amém Menina, mulher feminina, teus olhos me diz Teu jeito de mulher felina me deixa feliz E quando me tomo em teus braços, sinto ânsia de amor Meu corpo sempre logo desejo, você sega meu beijo Como a abelha da flor Meu corpo sempre logo desejo, você sega meu beijo Como a abelha da flor Voce mulher me toma com os olhos e baixinho me diz E eu sou teu homem e te faço feliz Me chamem de segredo de fogo e paixão Voce mulher me deixa tão louco quando quer fazer Porque é de uma mão que eu morro de prazer Me mordo o pescoço após amar você Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama está vazia, ela reclama noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Porque você foi embora Se eu errei e peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Eu não consigo ser feliz Porque você foi embora Se eu errei e peço perdão Se eu errei e peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se eu errei e peço perdão Mais de uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama está vazia A nossa cama está vazia, ela reclama noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Porque você foi embora Se eu errei e peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Iria voltar Para apagar esta dor E estar no meu peito E estar no meu peito E estar no meu peito Mais de uma noite sem você Música Anda comigo para a sombra da bananeira Anda comigo para a sombra da bananeira Lá está fresquinho, és fresquinho Lá está fresquinho, é a maneira Anda comigo para a sombra da bananeira Anda comigo para a sombra da bananeira Lá está fresquinho, és fresquinho Lá está fresquinho, é a maneira Convidei minha comadre para sair Para ver minha cultura de bananas Ela disse que tinha muito prazer, podia ser já neste fim de semana Perguntou-me como era a plantação, ansiosa por esse dia chegar Respondi-lhe que era linda, até mais não, tenho a certeza que a comadre vai gostar Anda comigo para a sombra da bananeira, anda comigo para a sombra da bananeira Lá está fresquinho, é escondidinho, lá está fresquinho, é a maneira Anda comigo para a sombra da bananeira, anda comigo para a sombra da bananeira Lá está bosquinho, é escondidinho Lá está bosquinho, é a maneira Para fazermos ó ó, para fazermos ó ó, ó ó ó, ó ó ó Para fazermos ó ó, para fazermos ó ó, ó ó ó, ó ó ó ó O Porto vem Lisboa, em casamento falar Entre muita coisa boa, trouxe vinho e até meroa, chouriço para o jantar Trouxe no norte a alegria, a informado de aliança O dia é de do Maria, o do Sérgio ou na folia, o do Porto canta e dança Casa Lisboa, na muradeira, o teu noivo que é tripeiro, quer contigo casar Casa Lisboa, tu és mulher, por isso o Porto quer e te andas a namorar Casa Lisboa, na muradeira, o teu noivo que é tripeiro, quer contigo casar Casa Lisboa, tu és mulher, por isso o Porto quer e te andas a namorar Lisboa, com alegria, trocou prende de noivado Mostrou sua simpatia, deu-lhe, diz que de ginginha, que uma noite de fado Deu-lhe um abraço do techo, e o douro internecido Retribui-lhe com um beijo, como é o seu desejo, no porto que te é querido Casa Lisboa, na muradeira, o teu noivo que é tripeiro, quer contigo casar Casa Lisboa, tu és mulher, por isso o Porto quer e te andas a namorar Casa Lisboa, na muradeira, o teu noivo que é tripeiro, quer contigo casar Casa Lisboa, tu és mulher, por isso o Porto quer e te andas a namorar O Santo António bençolva Teu pensamento feliz E tu sabes bem-nos boa Que não te meiras à toa Ao porto deste país Que pensamento tão bom Tu vais fazer ao Lisboa No porto vem o bolhão Que é padrinho muito bom E a madrinha é madrigoa Casa Lisboa, na moradeira O teu noivo quer e pego E quer contigo casar Casa Lisboa, tu és mulher Por isso o porto quer E te anda a namorar Casa Lisboa, na moradeira O teu noivo quer e pego E quer contigo casar Casa Lisboa, tu és mulher Por isso o porto quer E te anda a namorar Casa Lisboa, na moradeira Casa Lisboa, na moradeira O teu noivo quer e pego E quer contigo casar Casa Lisboa, tu és mulher Por isso o porto quer E te anda a namorar Casa Lisboa, na moradeira Casa Lisboa, na moradeira O teu noivo quer e pego E quer contigo casar Casa Lisboa, tu és mulher Por isso o porto quer E te anda a namorar Quando ela passa Desperta logo a atenção Se abre um sorriso Esta mulher me deixa louco E no meu peito Paz bater um coração É sintoma de paixão Amor que nasce num pouco Amor que nasce num pouco E no meu peito Paz bater um coração É sintoma de paixão Amor que nasce num pouco A portuguesa É a mais linda É engraçada quando fala Quando diz É uma franqueza É uma franqueza Tão bem feitinha É flor que cheira Profumo do meu país A portuguesa Tem mais amor Tem mais doçura Os beijinhos que ela dá Há outras mais Ah sim senhor Mas mais linda Que a portuguesa não há Ela adivinha O agitar da minha prece E acode logo Com sorrisos de magia Quando faz frio Todo o meu corpo pedece É esta mulher que aquece Meus desejos de noite e dia Quando faz frio Quando o meu corpo pedece É esta mulher que aquece Meus desejos de noite e dia A portuguesa É a mais linda É engraçada quando fala Quando diz É uma franqueza Tão bem feitinha É flor que cheira Profumo do meu país A portuguesa Tem mais doçura Tem mais doçura Os beijinhos que ela dá Há outras mais Ah sim senhor Mas mais linda Que a portuguesa não há Que simpatia Tem esta linda mulher Suas garacinhas São mais doces Eu aposto É portuguesa Sabe o que o português quer Por isso é a mulher Eu mais quero o que eu mais gosto Eu mais quero o que eu mais gosto É portuguesa Sabe o que o português quer Por isso é a mulher Eu mais quero o que eu mais gosto A portuguesa A portuguesa É a mais linda É engraçada quando fala Quando diz É uma franqueza Tão bem feitinha É flor que cheira Profumo do meu país A portuguesa A portuguesa A portuguesa Tem mais doçura Os beijinhos que ela dá Há outras mais Ah sim senhor Mas mais linda Que a portuguesa não há A portuguesa A portuguesa É a mais linda É engraçada Quando fala Quando diz É uma franqueza Tão bem feitinha É flor que cheira Profumo do meu país A portuguesa Tem mais doçura Os beijinhos que ela dá Há outras mais Ah sim senhor Mas mais linda Que a portuguesa não há Quando chegar o verão Doutor G, doutor G Doutor G coração G coração para ti Quando chegar o verão Doutor G, doutor G Doutor G coração G coração para ti G coração para ti G coração para ti Tenho guardado para ti Um G coração sem fim Para te dar, dar, dar Já ardeis no verão Tenho saudades amor De te abraçar com calor De te apertar, dar, dar No meu coração Por isso não demores Por isso não demores A regressar G coração sem fim G coração para ti Quando chegar o verão Doutor G, doutor G, doutor G, doutor G 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 Murenais Tão linda, morena, minha paixão Morena, tão linda, morena, minha paixão Quero que saibas que sonho contigo Sem ti não vivo, eu não sou ninguém Quero que sintas que sou teu amigo Não quero o castigo de seres de outro alguém Vem, vai lá, tudo por este balanço Vem, vai lá, tudo por tu, sei que eu esqueço Vem, vai lá, tudo por tu, sou eu e tu Vem, vai lá Morena, tão linda, morena, minha paixão Morena, tão linda, morena, minha paixão Quero que sintas que o meu abraço é quente e sincero E é a ti que eu quero Quero que saibas que esta canção foi escrita para ti Dá-lhe em coração Vem, vai lá, tudo por tu, neste balanço Vem, vai lá, tudo por tu, sei que eu esqueço Vem, vai lá, tudo por tu, sou eu e tu Vem, vai lá, tudo por tu, sou eu e tu Vem, vai lá, tudo por tu, neste balanço Vem, vai lá, tudo por tu, sei que eu descanso Vem, vai lá, tudo por tu, sou eu e tu Vem, vai lá Vem, vai lá, tudo por tu, sou eu e tu